E aí pessoal, tudo bem com vocês aí? Galera, hoje eu vou trazer um assunto aqui que é sobre erva de passarinho esses dois pontinhos aqui pra vocês perceberem aí esses dois brotinhos aí eles estão muito semelhantes aos brotos novos aqui dos nossos pés de mexerico olha só pra você ver e muitas vezes passa batido como um broto de pé de mexerica mas na verdade isso é um parasita que é trago aí pelas fezes dos passarinhos é uma planta, ela dá um fruto essa frutinha geralmente em característica vermelha ou amarela ele é consumido pelo pássaro fica no intestino do pássaro o pássaro voa e ele defeca aqui na galha então ela seca fica uma sementinha preta e ele se aloja tá vendo? na planta que dá a impressão que é um broto que tá nascendo na planta e na verdade ele é um parasita se eu não tirar ele daqui se eu não destacar ela tá vendo? arranquei ela ali ficou só a marquinha que ela tava assim consumindo na casca da árvore então do pé de mexerica ela vai fazer o pé de mexerica ficar fraco então vou arrancar o outro aqui e ali ó a gente tem uma outra situação vou mostrar pra vocês ali um outro pé de mexerica ali então pessoal aquele broto lá que a gente nós destacamos ali ele penetra na na casca da árvore e arranca da casca da árvore os nutrientes ali ó que tá sendo levado né a seiva o que tá sendo levado pra nutrir as plantas deixando a planta fraca né então aqui ó vou mostrar pra vocês um exemplo aqui ó aqui já a erva de passarinho já evoluída tá vendo? as folhas dela um pouco semelhante as folhas aí da mexerica né até confunde um pouco e isso pode matar seu pé de fruta não só de mexerica olha as raízes do parasita como é que tá aí ó sobre a casca tá vendo? e ali você pode perceber ó o que que é a esse tipo de erva faz então se você não cuidar ele vai arrancar os nutrientes sua planta vai produzir menos frutos e provavelmente com o passar do tempo ela vai vir a morrer né porque essas folhas vai tampar as folhas da sua planta e vai absorver essa árvore vai essa essa cipó ele parece um cipó tá vendo? vou tentar arrancar ele aqui ó e aonde que ele encosta a raiz olha aqui você viu que interessante ó ele encostou a raiz aqui sobre essa galha aqui ó ele já tá se alojando sobre ela pra arrancar os nutrientes também então ele vai sufocando a planta até matar então você tem que dar uma observada no seu pé de fruta que às vezes é isso que tá acontecendo com ele e não tá deixando ele evoluir então aí você puxa ele aqui ó pra ter certeza que tá arrancando ele de todas as partes aí o parasita aí ó a gente tá tirando ele e vem aqui ó e arranca ele da casca ali da árvore destacou tá aí o que que acontece? essa planta depois de velha ela começa a dar uns frutos e os frutos são consumidos pelos pássaros os pássaros carregam esses frutos no intestino e depois ele vai e deposita ele nas galhas da árvore ele aposa aqui ó e defeca aqui e fica a a a a planta né como esse aqui é um pé de árvore de fruta que tem vários ninhos de passarinho você vê o parasita se alojando em várias partes olha aqui pra você ver ó aqui ó mais dele ó mais erva de passarinho aqui também ó mais erva de passarinho ó nascendo tá vendo? até confunde um pouco aí com a com a folha aí da da mexerica um pouco né folha dela com a folha da mexerica né mas não é erva de passarinho ali em cima ali espere que eu vou mostrar pra vocês aqui ó aqui ó dá pra você ver claramente ó essa aqui ó é uma semente da do fruto da erva de passarinho tá vendo? que tava ali alojada ali na na galha tá vendo? e aqui ó são pequenas ervas de passarinho germinando ó arranquei elas tá vendo? ela essas partes aqui ó ela faz tipo um duto onde que ela suga o alimento da das plantas ó aqui tem vários aqui ó por que que tem muita erva de passarinho aqui? porque tem muito passarinho né? olha lá ali fica bem claro ali tem passarinho fazendo linha ali em cima ali ó aí a gente tem que vir pessoal e arrancar esse material arrancar essa praga ó tudo erva de passarinho aí pra você ver que tá aí camuflado aí ó olha olha bem como se ele até se parece um pouco essa é a folha da erva desse cipó tá vendo? que é um cipó que é a erva de passarinho e essa é a folha da mexerica o pocão tá vendo? as duas até se parecem muito então muitas vezes a pessoa não percebe que tem um cipó enlastrado na na planta e com o tempo a planta vem morrer né? então se a planta começou a diminuir o fruto a quantidade de fruto pode observar aí que pode ser que tenha erva de passarinho nela é essa é a dica nossa aí do do canal mix de hoje aqui embaixo aqui ó também tem bastante erva de passarinho se você não é inscrito aí no canal já se inscreva deixa seu joinha aí pra gente tá fortalecendo deixa seu comentário se na sua casa aí também aparece olha só pra você ver aqui ó é esse ponto aqui ó é uma semente de erva de passarinho tá vendo? que ela encosta ali ó aqui tá bem bacana pra vocês entenderem melhor né? a semente olha só pra você ver semente ela começando a germinar aqui também ó nessa ponta aqui ó ela começando a germinar ali e aqui ó ela já bem evoluída tá vendo? então nós vamos arrancar isso aqui ó arranca a semente também ó isso aqui se encostar em qualquer coisa brota viu gente? qualquer tipo de qualquer tipo de planta erva de passarinho também ó arranca pra livrar seu pé de fruta desse parasita né? então essa foi a nossa dica de hoje se você não é inscrito aí se inscreva no canal deixe seu joinha compartilhe esse vídeo aí com seus amigos pode ter amigos aí que tá reclamando que o pé de mexerica de laranja de outras frutas estão morrendo e na verdade é é a erva de passarinho viu? fica com Deus aí fica um abraço aí até o próximo vídeo